Armadilha montada, manter distância 10 segundos restantes 5 segundos Armadilha na passagem Os inimigos localizaram uma bomba, preparado para ação hostil Armadilha preparada, manter distância Estar passando em todos os... Estou mirando ainda O defuser está aqui O defuser está aqui, é só a gente segurar Armadilha 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 Está aqui Eu acho, era para estar O defuser está aqui O cara passou que eu nem vi, olha! Caralho, eu matei o 5, mandei o Ace, gravei!